Olá, tudo bem? Professora Emily, estou com vocês aqui para resolver uma questão do Enem. Vamos lá, questão do Enem 2017, caderno azul, e aí eu tenho a questão número 100. Olha só, então vamos lá. Eu tenho aqui agora a situação problema, que é caráter do Enem, trazer essa situação problema, onde eu estou envolvendo aí, né, questões envolvendo a fisiologia humana, envolvendo a questão do sistema também cardiovascular, trabalhando com as células aí. E olha só, qual a doença cujos pacientes teriam que melhorar o seu estado de saúde com o uso desses materiais? E aí eu tenho as alternativas. Primeiro, eu tenho várias doenças, e essas doenças eu tenho que associar à situação problema. Então, é a questão da interpretação. Então, vamos lá. Essa situação aqui, eu estou trabalhando com coagulação. Galera, quem é responsável pela coagulação sanguínea? Eu tenho o quê? Plaquetas. Se a pessoa não tem funcionamento bom das plaquetas, ela vai desenvolver uma doença. Que doença seria essa? É, eu vou trabalhar aqui todas, mas a gente já sabe que seria o quê? A hemofilia. O quê que é a hemofilia? É um distúrbio na coagulação do sangue. Então, eu já saio de, só no ato de analisar as alternativas, eu já saberia que é a hemofilia. Mas vamos verificar por que as outras alternativas, ela não se encaixaria. Vamos lá. Filariose. Galera, essa doença, ela é causada por a falta de plaquetas? Tem alguma coisa sobre coagulação? Não. Filariose é uma doença trabalhando aí com verminoses, nemateumintos. Então, você já eliminaria essa questão de vez. Aterosclerose. O que seria essa doença? Eu vou estar trabalhando aí a fisiologia, a patologia dos vasos. O que seria a terosclerose? Ela é provocada justamente pelo acúmulo dessas placas. E essas placas, essas gorduras, o colesterol. E aí, então, não estaria falando sobre essa coagulação sanguínea. Doença de Chagas. Galera, doença de Chagas está relacionada à questão da coagulação? Não. Doença de Chagas é justamente uma infecção causada por quem? Tripanossoma cruzi. Galera, AIDS tem a ver com alguma coisa relacionada à coagulação sanguínea? Não. Pelo contrário, ela é transmitida de outras formas. Eu vou trabalhar aí com materiais que podem ser contaminados, relação sexual sem o preservativo, né? Via placentária, uma série de coisas. E olha a coisa mais importante. Tem outras questões aí de 2018, né? Está relacionado também com a AIDS. Então, o ENI, ele gosta de aplicar essas questões relacionadas a doenças, fisiologia, patologia. Então, é importante a gente ficar atento a essas dicas. Então, questão 2017. A alternativa correta é a letra B. Que é o quê? Hemofilia. O que seria hemofilia? Hemofilia é o quê? Um distúrbio que envolve a coagulação sanguínea.